Unidep Pato Branco recebeu o Stein de Cascavel em partida válida pelo Paranaense Feminino. Um jogo difícil contra as atuais bicampeãs da Libertadores. Mas as patinhas com novidades no elenco. Duas atletas contratadas para a sequência da competição. O jogo começou com o Stein tendo posse de bola e a iniciativa de jogo. Unidep aguardava pelos contra-ataques para tentar surpreender. Até que neste lance a goleira Gia avançou e após passe errado de Michi, Gabi de longe aproveitou o gol aberto para fazer o gol do Unidep 1 a 0. O Stein seguiu atacando, mas a defesa patobranquense bem ajustada segurava o resultado. A goleira Valentina também mais uma vez com boas defesas. No escanteio do Stein, contra-ataque do Unidep. Duda encontrou Tayla que bateu cruzado. Gia cortou parcialmente, mas Cauane Pelé chegou com tudo para fazer o segundo. 2 a 0. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, as cascavelenses voltaram para o ataque. No gol, Júlia Mel substituiu Gia Contre para ter uma opção a mais. Porém, apareceu a goleira Valentina. A jovem segura na posição. Ajudou o time para conseguir mais uma vitória no estadual. Final de jogo, Unidep 2 está em 0. Unidep sobe para 10 pontos na tabela, 4 atrás do cascavel. Faltando agora 3 rodadas para terminar a primeira fase. Muita vibração com o apito final. E um resultado que pode marcar uma reação da equipe na reta final da temporada.